Te espero no bafo pra gente falar Dos nossos presentes passados Perdidos, achandos, guardados, chorados Sempre naquele lado Na mesa que tem Corações arruados E nomes gravados Entre nós A cerveja gelada Cúmplice inocente E os nossos afins Que nos fazem loucos e crianças Que nos fazem feliz Feliz O bate é legal O amor bateu E até por sinal A natureza mora lá Tem verde e flores Tem luz e lua Tem canto nas águas no cais A rolar Tem o tempo que para Tem respeito ao que há Tem a brusca alvorada Que nos faz retornar É mais como dizem o poeta A vida é um eterno voltar Por isso volto no bafo E mais de mil vezes espero voltar A vida é um eterno voltar E mais de mil vezes espero voltar A vida é um eterno voltar E mais de mil vezes espero voltar